A minha esposa estive ali para orar por ele e ver a situação daquela pessoa. Quando chegamos ali, ele estava realmente em coma, estava ali na cama, morto ali, praticamente morto ali na cama. Estava em coma ali, tinha algumas pessoas católicas ali que estavam ali em volta dele ali e a esposa na cabeceira da cama. E a conversa que ela teve com nós na chegada, ela falou...